O Natal te faz lembrar o quê? Sou poliana, conhecida como Poli. Segundo meu pai, meu nome é Poliana, eu brinco com ele, eu falo não tem acento no registro, então é poliana. Ele fala com acento ou não, o seu nome é Poli. O Natal, ele me faz recordar quando criança, eu morava no Parque Tiradentes. Aqui na Zona Leste de Araras. E eu morava em frente à Escola Caíque, né? Fica como se fosse um ponto central ali do bairro. Toda semana do Natal, parava um caminhão com brinquedos, brinquedos bem conservados. E eu lembro que era alegria minha, né? Dos meus irmãos em receber esse brinquedo. Era o presente do ano, era o presente de Natal, era o que nos trazia alegria. Então, hoje, né? Estamos iniciando mais uma campanha do Natal Feliz 2023. Iniciamos o ano passado. Uma maneira de retribuir aquilo que eu recebi. Fora essas recordações de Natal, de você receber presentes e você contribuir com aquilo que, com outro que precisa até mais do que você. Eu lembro quando eu ia a Campo Limpo, São Paulo, né? Passar o Natal na casa da minha tia Dalva, né? E a tia Dalva, ela era muito religiosa e ela ajudava muito a comunidade de Campo Limpo, né? Eu lembro que ela começava a cantar as músicas natalinas e ela ensaiava eles, né? As crianças da comunidade. E depois serviam lanchinhos e ela me colocava tudo certinho, ensaiava as músicas natalinas. E pra resgatar o verdadeiro sentido que ela acreditava, né? Que é o Natal, como eu acredito que precisa trazer mais amor e empatia, né? Com o outro. Isso é o mais importante. Então, eu quero convidar você a fazer parte dessa campanha. Eu estou muito feliz porque eu acabei de lançar, né? O convite no Instagram. Eu já recebi doações aonde eu vou buscar. Eu já tive notícias sobre Pix, né? Que vai ser realizado. E isso vai ser tudo em prol pra reverter para as crianças. E eu espero que em vista do ano passado, que eu possa fazer, que nós possamos fazer muitos e muitos sorrisos.